Aí pode tudo. Mas você pegou o cremozinho? Eu saí com o cremozinho duas vezes. Já tem bastante tempo, né? Ele falou que ficou três dias sem andar. É verdade, será? Ou ele tá zoando? Ele falou... É, eu acho que desgandei. O cremozinho, ele é bem intenso. O cremozinho é bem intenso. Então, eu acho que ele não tá acostumado. Mas é tipo aqueles cachorrinhos que você vê na rua que fica aqui, ó. Não, eu acho que ele não tá acostumado a muito anal, porque tem muita mulher que nega.